Da cultura, eles querem impor a sua lógica para manter modelos de negócios que não tem mais sentido. Como bem disse o professor Lessig, eles querem substituir a cultura da liberdade por uma cultura da permissão. Repare o que é essa cultura. Por que o senador, desculpe, o ex-senador Azeredo, que é uma lei de crime digital, que o artigo central dela criminaliza o acesso não autorizado? Sabe por quê? Porque no mundo digital, propriedade sobre vens materiais, sobre ideias, só se faz com controle de acesso. Não tem outra forma de controlar propriedade de material. Se eu comprar um carro, eu vendo para o Gil um carro, o Gil me paga, eu não preciso vê-lo nunca mais. Mas se eu vender uma música, um texto, uma ideia, eu tenho que ficar numa relação. Olha, você tem que cumprir as minhas licenças de uso para o resto da vida. Ou, por 70 anos após a morte do autor, 70 anos após a morte do autor, sabe para quê? Para incentivar o autor, que já morreu há 70 anos atrás. Muito bom, muito bom. Por que precisamos de um arco civil? Por que os produtores e artistas, como bem falou o Ronaldo Lemos, precisa de uma lei de cidadania na rede? Para garantir os nossos direitos de uso da internet? Sim. Para regulamentar as práticas de liberdade? A gente não quer um arco civil para destruir a liberdade. A gente quer um arco civil para garantir a nossa liberdade. Para evitar que a indústria da intermediação retome, retome o quê? Seu ímpeto restritivo, seus modos de criação, de escassez induzida, de controle de canais. Para segurar a liberdade de criação e invenção. Sabe por quê? Sem o arco civil, como bem falou o Ronaldo, toda hora tem um deputado, dá uma olhada nisso, Gil, fazendo coisas do tipo, em nome da defesa das crianças, momentos roubesianos são criados. Olha essa. Um deputado, desculpe, o senador Magno Malta, ele ficou emocionado com a lei na Califórnia que proíbe o cara ter um perfil falso. Então o que acontece? A gente prenderia esse cara. Arroba Alberto Calheiro, Ricardo Reis? Que absurdo. A internet está destruindo com a nossa cultura. A aliança das indústrias de copyright, da indústria de telecom, eles querem, e o marco civil vai ajudar a impedir isso, quebrar a neutralidade na rede. Eles controlam os cabos, eles controlam as fibras óticas, eles controlam a conexão. E com base na infraestrutura física, eles querem controlar os fluxos de informação. Nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir. Nós também não podemos aceitar a quebra da universalidade. A universalidade é o seguinte. Na rede elétrica, a gente tem universalidade. Eu ligo o meu televisor, meu liquidificador, meu aparelho, e funciona. Não importa que marca ele tem. Só que no mundo da internet, o mundo da mobilidade está acabando com a universalidade. Mas a gente tem sinais ambíguos. Esse cara todo mundo conhece, ele é famoso. É o Steve Jobs. Ele escreveu um texto recentemente, um pensamento sobre o Flash, um tipo de tecnologia que a gente usa na web. A gente não, alguns caras usam. Os produtos Flash da Adobe, diz Steve Jobs, são 100% proprietários. Eles só estão disponíveis a partir da Adobe, e a Adobe tem autoridade exclusiva sobre sua valorização futura, preços, etc. Steve Jobs tem razão. E Steve Jobs continua. Novos padrões abertos, criados na era móvel, como o HTML5, vão prevalecer em dispositivos móveis e também em PCs. Talvez a Adobe deveria concentrar mais na criação de grandes ferramentas para o HTML5 no futuro. E menos em criticar a Apple, por deixar o passado para trás. Steve Jobs, abril de 2010. Vale para a Flash, mas não vale para a Apple. Ambiguidade? Sem dúvida. E a ambiguidade é muito grande. Essa é uma revista acadêmica católica. Eu gostaria que vocês olhassem o artigo. Ética hacker e a visão cristã. Eles estão aprendendo com os hackers. Eles estão aprendendo com a cultura hacker. A contracultura que está construindo um mundo de compartilhamento. Seguindo os passos do ministro Gilberto Jean. No Ministério da Cultura, eu não esperava isso. Mas esse é o ministro do Mercadante. E essa é uma reunião que aconteceu recentemente com os desenvolvedores hackers no Rio Grande do Sul. E ele foi muito criticado por isso. Aí ele disse, se o Gil pode fazer, porque eu não posso. Ou seja, eu convido a todos para participar também no Fórum em Defesa da Internet, dia 13 e 14 de outubro. Aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, aberto. Todo mundo lá para a gente discutir quais são os futuros da internet no Brasil. Queria fazer essas considerações. E agradeço muito.